Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, tá tudo certo com vocês! Como é que foi o sabadão? Foi tranquilo? Temos aquela dançadinha sertaneja, como é que foi o domingão? Só no pagode, né Baixinho? Tomando aquela gelada, Mengão ganhou, né? Nosso Manaus infelizmente não conseguiu ser campeão da Série D, mas lutou até o fim. Quero aqui parabenizar os nossos guerreiros, que com certeza a Série C vai dar o que falar pro nosso timão aqui, nosso gavião do norte do Amazonas. Agora eu quero convidar você pra ficar comigo até às 11 horas da manhã, eu preciso da sua audiência, eu quero a sua audiência. Por isso liga pra gente, 1-330-73950, 3-3-0-7-3951 e 3-3-0-7-3952. Aí você que não tiver como falar comigo pelo telefone fixo, vai fazer o que, Baixinho? Vai não dar mensagem no zap zap pra gente. Traz o número aqui, minha diretora do zap zap. É claro. 9-9-3-2-7-6-6-4-9, tá decorado já, filho. 9-9-3-2-7-6-6-4-9. Não tem desculpa pra você não falar comigo, manda sua denúncia. Manda tudo aquilo que tá acontecendo no seu bairro, na sua cidade, pra cá, pra o programa Namira. E olha só, nessa edição você vai ver que o Namira saiu dos estúdios mais uma vez. Nós fomos até a zona mais populosa de Manaus para entrevistar o comandante do CPA Leste e conhecer o trabalho da polícia naquela região, que com certeza, né, minha gente, não é um trabalho fácil. Nesse último fim de semana, a morte de uma jovem de 18 anos causou extrema revolta no município de Rio Preto da Eva, terra do nosso querido Endel. O suspeito de ter tirado a vida dessa jovem seria um sargento da polícia militar que disparou mais de um tiro de arma de fogo contra a vítima. E uma operação de órgãos fiscalizadores autuou nesse fim de semana alguns bares da capital. A maioria dos estabelecimentos não tinha licença ambiental para operar equipamentos de som. O Valdir Adriano vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho aqui pra gente. E tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso programa Namira. Vem comigo, meu amigo que eu já estou com o vídeo aí, ó, minha gente. Olha só, que coisa linda, né? Beijinho aqui, beijinho lá. Só que essa história aí, meu povo, deu o que falar nessa loja de materiais de construção. Wilma Souza Costa, que é essa mulher aí, ó, você está vendo, foi brutalmente, brutalmente, minha gente. Brutalmente agredida, espancada. Sabe por quem? Isso daí não é um ladrão, não. Isso daí não é um cara que apareceu de uma hora pra outra, não. Esse camarada é marido dela. E sabe qual é o nome deste animal que não é domesticado? É o Kleber de Castro. Isso mesmo. Eu quero que ele venha dizendo, fala meu nome, não, não me mostra, não. Já estou mostrando, filhão. Você já está na cara do povo. Manaus está conhecendo você. Sabe onde foi isso aí, minha gente? Lá no bairro do Japiim, na zona sul de Manaus. As imagens, meu povo, você está vendo aí, ó, mostram extremamente, né, essa agressão física desse caboclo aí, que não merece respeito de ninguém. Sabe por quê? Porque quem quer respeito, dá respeito, mostra respeito. Um camarada que trata a mulher desse jeito aí, meu amigo, né, nunca foi. Nunca foi agredido fora de casa. Sabe o que a mamãe falava? No dia que eu apanheasse fora de casa, eu ia apanhar dentro de casa. Esse caboclo nem apanhou fora de casa e nem apanhou dentro de casa, porque não se trata uma mulher desse jeito. Um cafajeste desse, um animal como esse, bicho como esse aí, não merece estar na rua, não. Bicho como esse merece estar no Aras ou merece estar no Sigues, né, porque o camarada do começo não pode estar solto. Olha só a forma como ele agride essa mulher. Veja o funcionário do material de construção aí, ó, né, tentando ali ligar pra alguém, filmando também ali pra mostrar, pra ter prova, ser testemunha. No dia que essa mulher fazer o BO aí, né, que já fez, diga-se de passagem, já tem a medida protetiva, né, que pra mim não resolve tanta coisa, porque muitas das mulheres acabam, mesmo com a medida protetiva, o camarada volta lá pra agredir, né, um camarada desse não tem que ter medida protetiva, não. A única medida que tem que ser tomada é colocar um caboclo desse atrás das grades. Não pode estar na rua. Não pode estar na rua. Eu pergunto pra você, mulher, pra você, mãe, né, que muitas das vezes quer ficar dentro de casa sendo agredida por conta dos filhos. Eu digo pra você, mulher, mulher que tem respeito. Você tem que ser a primeira a se amar, né, você não precisa passar por isso. Não diga, não, ah, mas meus filhos, seus filhos vão entender se você dizer a verdade. Seus filhos vão entender, muitas das vezes seus filhos já sabem disso e tem medo de pedir pra você sair de casa com medo que você não queira. Então você, mulher, tem que ser a primeira a se amar, né, ame a si próprio e depois você vai conseguir amar outra pessoa. Olha o camarada, olha o que ele faz, gente. Olha o que ele faz. Não deixa a mulher levantar, joga ela no chão, dá tapa, dá pontapé, faz tudo que ele acha que é bom. Agora deixa eu dizer pra você, sabe por que que ele agrediu ela? Porque ele temia que ela tivesse descoberto aí, não é isso, minha diretora, é esse caso aí? É esse caso. Ele temia que ela tivesse descoberto aí um caso dele com uma funcionária do estabelecimento. O cabelo! Ah, minha diretora, essa é a funcionária. Aí depois, olha aí, meu povo. Ah, minha gente, olha só a situação. Que situação, meu povo. É, meu amigo, o camarada atrai e o camarada ainda bate. Né? O camarada atrai e ainda bate. Se acha o garotão, se acha o poderoso, né? E acaba, né, transformando a vida da mulher em um verdadeiro pesadelo. Em um verdadeiro pesadelo. Agora faz o seguinte, você que tá aqui comigo já no programa da Mira, que já tá me assistindo, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Liga pra mim que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Quero saber a sua opinião sobre esse caso. Diga pra mim o seguinte, a medida protetiva é a única saída? Será que realmente a medida protetiva é algo que ajuda muitas das vezes? Ajuda, minha gente, ajuda. Só que não é algo, né, muito seguro. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o camarada vai lá e acaba agredindo novamente. A gente já teve diversos casos aqui que a mulher foi assassinada depois de ter a medida protetiva, depois de ter ganho a medida protetiva ali, né? E o camarada voltou na casa pra espancar a mulher. Por que a medida protetiva, minha gente? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Ela precisa, minha gente, eu tava me dizendo aqui, ó, que a mulher precisa tomar uma ação, tomar uma medida ali. Agora deixa eu contar uma coisa pra você, né? Faz o seguinte, faz o seguinte, liga pra mim e diga a sua opinião. Você, mulher, que já passou por isso, né? Você, mulher, que já passou por isso, diga pra mim como é que você conseguiu se libertar do camarada como esse? Como é que você conseguiu realmente viver a sua vida? Porque tem mulher que não consegue, depois sofre aí com transtornos psicológicos e não quer entrar numa nova relação, né? Não confia mais em ninguém. Aí, minha gente, eu pergunto de você, um camarada como esse pode estar nas ruas? Um animal como esse pode estar nas ruas? Né? Porque se ele faz isso com a própria mulher, meu amigo, aí eu digo até pra funcionário, você aí, ó, que foi a causadora disso tudo aí, eu digo o seguinte, você tome cuidado com esse cavalo aí também. É porque cavalo que é do homem esticado, né? Pois é, eu tô falando pra amante, meu diretor. Tô dizendo pra amante aí, ó. Você, ó, que foi a causadora de quase tudo isso, de tudo isso aí, você tá vendo o que ele tá fazendo com ela? Vai fazer com você também, vai fazer com você. Minha gente, olha só a forma agressiva, o camarada dá uma ajoelhada. Dá uma ajoelhada, dá um pontapé, derruba a mulher no chão e enche ela de bufetada. Enche ela de bufetada. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você, ô, seu cavalo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu duvido que tu faça isso com o homem. Eu duvido que tu tenha a mesma coragem de fazer isso com o homem. Porque eu tenho certeza que não. Porque em mulher você bate. Agora eu quero saber se você tem coragem de bater em homem. E olha só, meu povo, ainda no bairro do Japim, nós recebemos várias denúncias, várias ligações de moradores e até mensagens sobre a falta de segurança no local. Aí minha diretora põe na tela aí pro povo ver já. Olha só o que que tá acontecendo também no Japim. Você percebe que tem um carro parado ali. Né? Um modelo Siena. Né? Coloca desde o início, desde o início. Esse carro é um modelo Siena. Né? Você tá vendo aí em frente a essa residência. Aí passa um carro de modelo Gol. Né? Antes dessa parte aí, tem um monte de gente passando na rua. O Gol vai, volta, né? Todo mundo anda no normal. Olha, presta atenção. Manda no normal, essas pessoas aí dão duas voltas, vão e voltam. Né? Aí aquele carro de modelo Gol, ele passa em frente a esse carro que tava parado na residência. Dá uma volta no final da rua. E esse daí já é o resultado final. Aí ele para do lado deste carro de modelo Siena. Né? E desce um caboclo desse carro armado. Aponta para o motorista que estava dentro do outro veículo e toma de assalto o carro do morador. Isso aí, minha gente, é o resultado da falta de segurança no bairro do Japiim. Eu sinto muito pelas pessoas que moram lá naquele bairro, naquela região, porque realmente é uma região que tá perigosíssima. Perigosíssima! O bairro do Japiim, a população não tem mais paz. O bairro do Japiim, a população não tem mais sossego. O bairro do Japiim já tá extremamente proibido. A população sair de fone de ouvido, sair com o celular no bolso, sair com o celular na mão, né? Sair com o dinheiro na mão. Meu amigo, eu dou uma dica pra você. Sai agora com o cartão de crédito. Sai agora com o cartão, meu amigo. Porque se você tiver dinheiro no bolso, o ladrão vem e bate sua carteira e leva tudo. E leva tudo. É dessa maneira que as coisas estão acontecendo aqui em Manaus. Eu já tô cansado de falar aqui sobre o que que tá acontecendo, né? Porque é bairro do Japiim, é bairro da Raiz, né? É aquela região do 40 todinho. Conjunto Manaus 2000. É tudo quanto é canto. A zona sul de Manaus, minha gente, tá cheio. Cheio de malandro fazendo a festa. Olha só, as moradoras correndo com medo. Com medo que sobrasse pra elas, né? Porque aquele negócio, meu amigo, pode não ser com você, mas você tá no meio e acaba sobrando pra você. É dessa maneira que as coisas estão acontecendo aqui em Manaus. E eu peço aí ajuda das autoridades. Vamos acordar, meu povo. Vamos acordar porque tá todo mundo pagando seu imposto aqui. Ninguém tá cobrando nada que não seja pago, não. O povo tá sofrendo, tá pagando suas contas em dias justamente pra pensar em ter proteção porque não é o que tá acontecendo. Luiz, é culpa da polícia? Não, minha gente, é culpa do sistema. Eu não vou culpar os nossos policiais, não. Porque todo ano sai 300 policiais pra reserva e nós não temos concurso faz um bom tempo. Se eu não me engano, é quase 2012 que foi o último concurso da Polícia Militar do Amazonas. Ou seja, o efetivo que sai não é o efetivo que tá sendo reposto. Então, aonde estão os nossos policiais? Onde estão, né, o efetivo? Onde é que tá o camarada que vai dar proteção pra população? Não sei, meu amigo. Talvez possa ser você na próxima vez que tiver o concurso, né? Eu espero que nós possamos ver aí algumas mudanças no nosso sistema de segurança pública, tá, minha gente? Olha só. Vamos de informação? E um usuário de drogas foi assassinado a tiros e teve seu corpo jogado em igarapé. A vítima ainda tentou sair do igarapé, mas não resistiu aos ferimentos e aconteceu o quê? Morreu. O caso ocorreu na madrugada deste último domingo e Mariana Rocha tem as informações na tela do Namira. É isso mesmo. O Cleide Xavier foi atingido com vários disparos de arma de fogo lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste, aqui da capital. Segundo moradores, vizinhos da vítima, ele ainda chegou a cair em um igarapé. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas e a delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda investiga esse caso. Segundo a polícia, o Cleide já chegou a cumprir pena em regime fechado por cinco anos. Eu volto com você no estúdio. É, minha gente, que situação. Eu fico pensando que isso vai se tornando mais comum, né, Baixinho? A gente vai vendo essas coisas aí de segunda a sexta, tudo isso se torna mais comum aqui em Manaus. E a gente espera alguma medida e nenhuma medida é tomada. Mas daqui a pouco vou mostrar pra você que a Secretaria de Segurança Pública deu resposta, começou a se mobilizar pra ver se alguma coisa pode acontecer ali na Zona Sul. E eu espero que essa intervenção não seja de maneira somente que aconteça quando alguma coisa realmente for pro saco. Quando alguma coisa acontecer de grave. Porque, minha gente, existe prevenção, meu amigo. Existe prevenção. Não é preciso alguém sofrer. Não é preciso alguém morrer, Baixinho, pra alguma coisa ser tomada. Não precisa. Porque senão, toda vez que tiver operação, vai ter que morrer sem. Morre sem, aí tem operação. Morre sem, aí tem alguma ação. Pelo amor de Deus, gente. Até quando isso vai continuar aqui em Manaus? Até quando isso vai continuar aqui no Amazonas? O tráfico dominando tudo. O tráfico dominando os bairros. O tráfico dominando a juventude. O tráfico dominando o pai de família. Seduzindo essas pessoas. Vendendo aí uma ideia de que você pode conseguir muito fácil aquilo que você quer. Da maneira que você quer. Mas não é assim não, minha gente. Não é assim não. E é assim que eu espero que as ações da Secretaria Pública de Segurança não sejam somente esse tipo de ações do policial ir lá e chegar pra resolver. Mas precisa ter políticas públicas trabalhadas nas escolas. Políticas públicas trabalhadas nos bairros. Pra que realmente possa mostrar o que tem que acontecer. E olha só, minha gente. Deixa eu contar pra você uma coisa. O programa não é só feito por mim. O programa é feito principalmente por você. Eu peço a sua ligação. Obrigado pela sua audiência. Você que me assiste pelo Facebook. Eu quero mandar um abraço pro Vander. Lá do Redenção. Sábado encontrou comigo lá. Me deu um abraço. É dessa maneira aí. O caninho da pessoa é justamente porque a gente faz trabalho sério. E olha só. Tem denúncia aqui no nosso telão. Bom dia. Quero fazer uma denúncia. O ônibus 650 quase todo dia é assaltado. O bandido entra no terminal. Olha que situação, minha gente. É claro que ninguém vai saber. Não tem ali um detector de bandido. Passa aqui, ó. Tá aqui o detector. Passa aqui, ó. Bandido. Não tem. Ainda não tem, minha gente. Mas é preciso a gente ter um cuidado. O que a gente fala aqui... Gente, eu tô cansado, sabe de quê? De falar sobre a situação dos ônibus. Camarada entra no ônibus. Não pode mais dizer que o ônibus é seguro. Se entra no ônibus, você pode dizer que é seguro, baixinho, o ônibus? Não tem condições, minha gente. Camarada entra no ônibus, já sabe. Ou é duas coisas, né? Já tem que entrar assim, ó. Já entra no ônibus. Já entra no ônibus assim, ó, baixinho. O camarada tem que entrar no ônibus assim, ó. Pega lá. Tem que tocar no ônibus assim. Vai ter que se bezer logo. E entra. Porque, meu amigo, vou te contar o que tem de coisa grave dentro dos ônibus. É a mulher que os camaradas passam a mão, né? É o camarada que é assaltado. Quando não é o ônibus quebra, é um pacote de sofrimento para a população manauara que eu vou te contar aí, olha só. Drogas, armas e munições, além de traficantes presos. Esse foi o resultado do trabalho da Força Tática neste último final de semana, minha gente. É, Wanderlei Modesto traz os detalhes na tela do Namira. Estamos na Força Tática. Onde bandido não tem vez. É a polícia que trabalha para garantir a segurança da população de Manaus. E no último final de semana, a Força Tática mandou ver. Prendeu lá na zona oeste de Manaus o Tiago Rodrigues de Araújo, de 19 anos de idade, na Travessa Rua da Paz, Nova Esperança. Com esse rapaz, a polícia encontrou um revólver calibre .38, seis munições intactas, 36 trouxinhas de maconha tipo skunk. Ele já possui passagem pela polícia. E ainda no sábado, prendeu Leonardo Vieira da Silva, de 29 anos, o Luiz Curico Oliveira, de 26 anos, o Edilson Alves Rodrigues, de 31 anos. Com eles, a polícia encontrou uma pistola calibre .38, quatro munições intactas da mesma pistola, um carro Voyage cor branca, placa OXM 4118, três celulares e R$ 501,00 em dinheiro. Não parou por aí, não. E tem mais, presta atenção no serviço. Na Rua Santa Helena, no bairro Santo Telvino, na Zona Norte, a polícia prendeu IMG. O que é isso? Não é uma marca de remédio. É o nome de um garoto, 17 anos de idade, que estava com um revólver calibre .38, seis munições intactas, 57 porções de OX, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Mas tem mais. Tenente Felipe Coelho, a polícia também prendeu, de ontem para hoje, um cidadão nocivo que foi preso com mais de mil papelotes. Quem é esse rapaz? Isso foi o matemático, o Marcelo, lá da Alvorada, conhecido já da Força Tática, inclusive já foi preso pela gente no ano passado. Na verdade, ele foi preso com um revólver .38 dentro do carro dele, passeando, de boa. Mas a Força Tática está nas ruas, está abordando, está atirando os melhantes da rua, de circulação. Todo esse pessoal que foi preso, presta atenção, não foi nem denúncia. A Força Tática fazendo patrulhamento de rotina, avista um cidadão, o cidadão começa a ficar nervoso e tutubiar e dança de catita, catiureba de calango, a polícia vai lá e diz assim, para! Te identifica, não sei o quê, quando vai ver, dá o baculejo, me enxame, tá cheio dos produtos do satanás e do cão. Agora, Tenente, o telefone da Força Tática é para quem quiser fazer denúncia anônima. Exatamente, a gente trabalha com as denúncias dos cidadãos pelo 9428-4400 e, como você falou, a gente trabalha muito também na abordagem, na suspeita, vai muito do tirocinho do policial. Nossos policiais estão bem treinados aí, prontos para atirar o vagabundo da rua. Por Deus, pelo povo e pelo Amazonas, esse é o esloco da Força Tática. Muito obrigado ao Tenente Felipe Coelho e estamos nas ruas, juntamente com a boa polícia. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem dos sapatos, o seu mosto sapato. Bem! Obrigado aí, Vanderlei Modesto, por mais uma matéria. É desse jeito que a Força Tática se comporta, meu amigo. Avistou o camarada fazendo o que não presta? Aí, meu amigo, vai ser preso. Não tem outra situação. Agora eu fico assim, eu fico triste por conta do que o Tenente falou. Camarada já havia sido preso pela Força Tática ano passado. Esse daí não, é o outro. Daí, detalhe de tornozeleiro eletrônico, pra você ver que o Caboclo não quer prestar mesmo, né? Tá de tornozeleiro eletrônico, volta pras ruas, mas não quer se ajeitar, né? Aí eu penso, por que que o camarada... Não é esse daí não, é o outro. Traz o outro lá pra mim, Gisele. O gordinho, o gordinho. É o último. É o último. O camarada foi preso ano passado, né? Por porte ilegal de arma e ainda estava nas ruas. Esse daqui mesmo, que tava aprontando lá no Alvorada. Como é que o camarada, que é preso com arma de fogo, vendendo droga, sendo denunciado dia por dia, pela população, tava fazendo o que solto na rua, meu amigo? Tava fazendo o que solto. É matemático, é? É matemático, o Rui Mendes tá dizendo. É o famoso matemático. Matemático porque sabe calcular o quanto de droga que ele tá vendendo, e quanto de dinheiro que tá entrando, e quantos bestas estão pagando ali pra ele, né? É com essas imagens que a gente vai pro intervalo. Já já eu volto, não sai daí não. É rapidinho. Tchau. 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 Tchau.